Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal APKX Play. E hoje eu vou te ensinar como colocar aqueles botões animados de like e inscrever-se em nossos vídeos pelo celular usando o aplicativo InShot, um editor de vídeos para celular. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série de InShot, mas dessa vez vamos aprender algo prático, ao invés de só uma explicação de como essa ou outra ferramenta funciona. Nesse vídeo aqui, você vai aprender a fazer isso aí que está na tela. Tá vendo? Essas animações aí com chamadas para se inscrever, dar like e várias coisas que você quiser. Tá bom? Vou te ensinar a fazer tudo isso pelo celular com o editor InShot. Isso ajuda bastante a você converter mais inscritos para o seu canal. Isso deixa seu vídeo mais interessante. As pessoas veem que você deu uma editada no seu vídeo. Isso dá mais credibilidade a ele, porque ele fica mais bem trabalhado. Então, para aprender a fazer isso, continue assistindo esse vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar seu like para ajudar esse vídeo aqui a alcançar mais pessoas e eles também aprender a pedir like nos vídeos usando esse negócio aqui. E se inscreva no canal para acompanhar mais tutoriais para facilitar a sua vida com o celular. Principalmente se você cria conteúdo. Vamos lá! Então, já entrei aqui no aplicativo InShot e eu vou iniciar aqui um projeto novo. Isso é bem fácil. Eu já ensinei em outros vídeos que eu vou deixar aqui no card a série completa. Eu vou clicar aqui em novo para a gente ir logo direto ao ponto e não enrolar muito. Então, eu vou pegar um vídeo qualquer aqui para usar de exemplo. Tá bom? Vou clicar nesse aqui. E coloquei ele aqui na nossa tela de edição. Então, vamos supor que eu queira adicionar um botão de like. Vamos supor que nesse momento aqui do vídeo, eu esteja avisando as pessoas para deixar like no meu canal. O que eu faço, então? Eu vou colocar o botão aqui em algum lugar da tela. E isso é bem simples. Eu vou te mostrar. Para fazer isso, você vai vir aqui em Sticker. Aqui em Sticker vai aparecer isso aqui. Só que isso aqui não é isso aqui ainda. Depois você vai clicar aqui em GIF. Aqui em GIF, vai aparecer vários GIFs aqui embaixo. Você vai clicar aqui em Sticker. De novo, Sticker. E aqui tem vários Stickers. O que você vai fazer aqui? Você vai pesquisar uns Stickers de YouTube. Eu vou te mostrar como é que é. Olha só. Aqui na barra de busca, você pode escrever qualquer nome. Mas para buscar por YouTube, eu vou buscar aqui em YouTube. E vou escrever em Inscrever-se. Então, vamos supor que eu esteja procurando em YouTube o botão de Inscrever-se por YouTube. Clica aqui em Pesquisar. E olha só isso aqui. Temos dois botões aqui disponíveis para a gente usar como Inscrever-se. Aí você clica nele. E ele vem aqui para a tela imediatamente. Olha só. Daí é só você posicionar em algum lugar aqui. Para o seu botão reproduzir. Daí eu dou no Play. Daí eu dou um Play no vídeo. E ele está aqui, se mexendo. Também posso adicionar outro. Também posso adicionar de Like aqui. Já pesquisei mais aqui. Tem vários botões, olha só. Tem muita coisa mesmo. Só que alguns estão... A maioria está em inglês, né? Só que tem várias opções aqui mesmo assim. Tem até com personagem, olha só. Que interessante. Se eu quiser adicionar aqui um GIF animado, olha só. Tem como você adicionar até com personagem. Os botões. Olha só. Vou pegar mais aqui. Você pode adicionar o que você quiser aqui. Eu estou só usando vários para você ver o que a gente pode estar fazendo através desse aplicativo. Olha só. Coloquei outro aqui. E você pode adicionar várias animações em seus vídeos. Eu coloquei essas três aqui de uma vez. Para você ver o que ele pode fazer. E o que você faz depois disso? Você vai colocar, né? Em que parte ela vai aparecer no seu vídeo e quando vai desaparecer. Então eu vou tirar aqui umas duas aqui e vou ensinar a você esse negócio. Escolhi essa daqui, olha. Subscribe. Aqui na tela eu posso colocar o tamanho dela. E posso posicionar a parte da tela que eu quero que ela fique. Vou colocar aqui no cantinho. E aqui embaixo a gente tem a linha do tempo. Onde eu vou escolher a duração dela. Eu já expliquei isso aqui nos vídeos anteriores. Posso colocar ela por mais tempo ou por menos tempo. Olha só. Se eu colocar aqui ela vai desaparecer rapidinho. Ou se eu... Ou eu posso prolongar ela por um tempo a mais. Daí ela dura mais tempo. Olha só. Isso aí vai de sua preferência. De acordo com o seu gosto. E eu posso avançar ela para outra parte do vídeo. Vamos supor que nessa parte aqui. Seja onde eu começo a pedir que as pessoas deem like. Então o que eu vou fazer? Eu paro o dedo em cima desse elemento aqui. E arrasto ele para cá. Para esse canto. Daqui ele vai começar então. Olha só. E é assim. E é assim que tu coloca animações. Depois você vai salvar seu vídeo, né? Você vai clicar aqui em salvar. Clicar em salvar de novo. E escolher a qualidade aqui. Escolhendo a qualidade. Ele já começa a converter para um vídeo. E logo logo ele fica pronto. E é assim que se faz, pessoal. Essa é a maneira mais simples de colocar esses botões em seus vídeos pelo celular com o InShot. Talvez mais para frente, o InShot ganha uma função de Chroma Key. O que vai permitir que a gente coloque os botões mais interessantes e personalizados. Porque o Chroma Key é uma coisa bem interessante. Caso você não saiba, ele é aquela tela verde. Que tem a tela verde no fundo e tem umas coisas na frente. Daí você tira o fundo e fica só aquela parada que está na... Aquele negócio que está mostrando. Eu já fiz um vídeo ensinando como fazer pelo celular. Eu vou deixar aqui no card. Só que eu usei por outro aplicativo. O Canemasta, no caso. O negócio é que a gente tem vários botões de like interessantes. Que a gente pode usar através do Chroma Key. Mas aqui no InShot, a gente só pode fazer desse jeito. Beleza? Mas enfim. É assim que podemos fazer isso aqui pelo aplicativo InShot. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like. E se inscreva no canal para não perder as dicas novas. E descobrir mais coisas que vão facilitar muito a sua vida com o seu smartphone. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Falou.